Oi gente, mais um vídeo aqui pra vocês E hoje, gente, vou vir trazer no canal uma trollagem Pera, deixa eu explicar pra vocês Primeiramente, eu tenho uma amiga que ela chama Neyriele E ela... que no caso seria essa Ela, gente, tem o mesmo ídolo que eu Que seria o Hugo Henrique Eu mandei um áudio pra ela desesperada, falando Olha, eu tenho uma notícia pra te dar urgente Você precisa me atender Liguei pra ela Eu liguei Eu liguei pra ela E ela não me atendeu Ela falou que tava ajudando o pai dela Não sei com o que, mas tá E aí, ela mandou um monte de mensagem O que foi? Tô ajudando meu pai Fala pro áudio Pelo amor de Deus, tô preocupada Fala logo, vou terminar aqui o trem rapidão Atende, G, pelo amor de Deus, fala comigo Então ela tá super desesperada Vou ligar pra ela agora E no meio do vídeo vocês vão entender o que eu tô fazendo Ney O que? Preciso contar um negócio muito urgente, véi O que foi? Fala logo Você tem que, tipo, guardar segredo mesmo Porque é muito sério Tá, o que que foi? Não tá aguentando mais Ai meu Deus do céu Fala Eu vou sair daquela merda daquele grupo Eu vou desistir do fã clube Eu vou desistir de tudo Ah não Mas por quê? Porque eu não aguento mais O que? Sei lá, eu não aguento mais Qual que é o motivo? Gostei que é o motivo, né? Você tá ocupada? Não Então Pera, eu vou te contar então Pera Não, você não vai pedir Senão eu vou te mostrar Eu vou te contar Mas você tem que me entender Tá me ouvindo? Tô O negócio é o seguinte Eu não quero mais ser Mais ser Fã dele Eu não quero mais Manter contato com ninguém Nem com você Nem com Eduarda Nem com Vitória Eu não quero Eu não quero manter contato com ninguém Eu não quero manter contato com ninguém Nem com PH Michel Com ninguém Eu vou desistir de tudo Eu não quero Eu vou desistir do meu fã clube Eu vou doar essa conta pra alguém Que necessita Assim, sabe De, sei lá Pra fazer Eu vou desistir do Hugo Eu vou desistir de tudo Tudo mesmo Até aquele negócio que eu ia pra Barueri Semana que Semana que vem Ou outra semana Eu vou desistir de tudo Eu não quero mais isso pra mim Eu não quero mais isso pra mim Eu não quero mais isso pra mim Mas cara, por quê? Porque eu sou uma trouxa Eu sou uma iludida Que não sabe Hã? Pensa, se fosse Que a gente estuda por causa dessas coisas Eu não terminei aqui Não, cara Não é por causa disso Tipo, ele não Ele às vezes me dá vá Beleza, ok Ele dá vá Com quase todo mundo Só que não é por causa disso É porque todo mundo sabe Todo mundo não me apoia Todo mundo fala que é Eu sou idiota Por ser fã do Hugo Eu sou, sabe assim Eu não quero mais isso pra mim Eu não quero, cara Ah, você Você vai parar com isso Por causa que as pessoas Acham ruim É, cara Eu não Se as pessoas não me apoiam E quem que vai me apoiar? Me fala De uma pessoa Pelo menos uma pessoa Que fez isso Ah, sei lá Meus irmãos Meu pai Só minha mãe que me apoia Minha mãe já tá desistindo Nossa senhora Mas Ah, se fosse Sim Eu também estaria sim Porque Meu pai, minha mãe Só minha mãe que me apoia mais Porque o resto Cara Eu não tô aguentando mais Mas eu continuo Mesmo as pessoas Me apoiando Eu não tô nem Pra opinião deles Cara Mas é difícil demais Eu não consigo Abandonar tudo Mas eu vou desistir Eu vou te bloquear Eu vou bloquear Todo mundo que eu mantenho Contato Eu não quero mais isso Pra mim Não, não Giovana Não, eu não quero mais Cara, eu não quero mais Não me chama nunca mais Não, então Espera aí Não Giovana Que? Nossa senhora Você vai ficar assim Por causa do que os outros Pensam Cara Eu não tô nem Pra mim Você vai Estragar Vai Estragar a minha cidade Vai deixar as outras pessoas Tristas por causa disso Eu vou desistir de tudo Até do meu fã clube Você tem noção O que tá acontecendo? Você não tem noção Eu passei o meu domingo inteiro chorando Cara Eu não aguento mais Eu não aguento mais Consegue Levanta a cabeça e segue Não vou Eu não vou seguir nada Todo mundo fala Que eu sou uma iludida Se eu sou uma iludida Cara Por que que eu vou continuar? Não Eu não quero mais ser fã dele Ele é um idiota Ele é um trouxa Tipo Eu não quero mais Cara Eu também penso isso Cara Não cara Eu não quero mais isso Pra mim Eu não quero mais Eu não quero mais Você foi Cara Assim Hã? Hã? Quê? Pera aí Rapidão Tá bom Rapidão Tá Gente Ela desligou Daqui a pouco eu volto Com o vídeo Ela vai ligar depois de novo Daqui a pouco eu volto Com o vídeo Tá bom? Beijo Gente Aqui ó Ela falou Aqui Pera Vou tentar mostrar pra vocês Ela falou assim Vocês não vão conseguir ler Vocês não vão conseguir ler Ela falou assim É Não vou visualizar Tá? Vou fazer a draminha Você foi a melhor amiga De todos os tempos E a melhor pessoa Que me apoiou Pera que eu vou desbloquear O celular Quando eu rezo É E a melhor pessoa Que me acompanhou Quando eu queria desistir De você De tudo Você animou Pra mim seguir a frente O Hugo te ama Eu te amo Todo mundo te ama Por quê? Eu tô agravando o áudio Esse vídeo vai ficar Ai caramba Vai ficar Com um pedaço Eu vou ligar pra ela Pra ficar mais fácil Pra gente conversar Ah o que? Eu tenho medo Mano eu não quero mais isso Eu não quero mais isso Pra mim Eu não quero mais nada O que eu tenho Eu não sei Mano eu não quero mais Eu não quero nunca mais ver ninguém Eu não quero ir mais pra Goiânia Eu não quero ir mais pra São Paulo Eu não quero nem tocar Nesse assunto de Barueri Por quê? Porque eu sou um idiota Ele deve estar gostando de alguma menina Ele vai esquecer Todas as fãs como eu Como você Eu tô sendo a primeira A me tocar Entendeu? Não Cara Você foi Você foi a melhor pessoa Que eu conheci Não era a Vitória? Não Não é a Vitória Ela é só minha amiga Cara Você é a melhor amiga Cara Eu te amo demais Mas eu Eu te amo demais também Só que eu Não Eu vou deixar tudo Prismíssimo Eu vou te bloquear Eu vou bloquear todo mundo Eu vou sair daquela merda Daquele grupo Porque eu não Não Eu não tô brincando mais Sério mesmo Eu só vou assistir por causa de tudo Isso Eu não tava Eu não tinha mais nada Não vai dar nada certo Não vai dar nada certo Ninguém me apoia nessa merda Dessa vida Eu não tô aguentando mais Eu não tô aguentando mais Eu vou bloquear todo mundo Eu não vou ficar sem celular Não vai abrir A Vitória Tudo Véi Tudo Esses dias eu desabafei tantos Que a Eduarda Ela me motivou muito Como você tá fazendo agora Só que eu não quero mais Pra mim Cara Eu não quero Nossa senhora Eu não tô entendendo Cara Eu não tô aguentando mais Eu vou te bloquear Não Vem Johanna Escuta o que eu tô falando Cara Não tem como É sério Não Eu vou fazer de tudo Pra te mostrar Não tá entendendo Saiba que eu sempre Sempre, sempre, sempre Eu vou te adorar muito Tá Então eu vou embotear Porque eu não quero mais Manter contato com ninguém Que goste do Hugo Ninguém, velho Ninguém Vou quebrar o celular Não Se for possível Eu quebro também Porque eu não quero Eu não quero mais Beijo, tá? Pera Eu vou, amor Gê Por favor Velho Eu aguento mais Com isso Eu aguento mais o que? Eu não sei Pedi nota Sei que você te conheceu Ou ele A gente conhece O que aconteceu Não Se eu te falar outra coisa Você não vai acreditar O que? É trocato Tá me ouvindo? Você não vai me matar Você não vai me matar Ela tá gravando Você ficou brava? Você ficou, na verdade Ficou chorando aí, né? Fala alguma coisa, besta Quando eu tava na ligação com ela Ela foi mandar essas mensagens Você é minha vida, cara Você não vai deixar as pessoas que mais gostam de você assim, triste? Não, velho Não faz isso comigo Fica, por favor Fica, por favor Ela mandou um monte de mensagens Mas enfim Ela queria que Ela tá chorando Vai estar ao contrário Ela falou palavrão Falou É... Eu te mato Você vai ver Eu tô chorando até agora Agora grava um áudio Mandando beijo pro povo E ela ainda por cima Gravou um vídeo Dela chorando Eu não vou mostrar pra vocês Senão ela vai me matar depois E ela ficou, tipo, muito brava E ela mandou um recado Eu odeio vocês Beijo Eu odeio vocês Beijo Cara, ela gravou um vídeo Ela gravou um vídeo Ela chorou Mas ela pagou pra todos Com medo dela De... De... De eu mostrar pra vocês Gente, esse foi mais um vídeo pra vocês Também espero que vocês tenham gostado muito Ela tá gravando um áudio Ela tá gravando um áudio Chorando Mas tá, gente Esse foi mais um vídeo pra vocês Também espero que vocês tenham gostado muito Beijo